Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Cedinho aqui, ó. Fala bom dia, Veona. Tá legal, seus condições. Bom dia. Fala bom dia, Rebeca. Tô com a boca cheia. Gente, estamos aqui de saída pra Palmas. Tô aqui na porta da casa da Lu, pegando a Lu. Que nós vamos pra Palmas. Eu, a Dona Inácio, minha sogra, né? A Lu e meus meninos, né? Vamos todo mundo pra Palmas. Hoje vai ser um dia de muita alegria, muita diversão. Vamos pra Palmas, gente. Bater perna no shopping. Os meninos querem assistir um filme. Depois, se der também, a gente quer ir na praia, que lá tem uma praia bem boa, dentro da cidade, sabe? Praia da Graciosa. Não sei se vocês aí conhecem, mas... Fala, oi, Lu. E aí? Vocês vieram combinada? Eu e a... É, só que eu tô de preto embaixo. Entra, bora, minha filha. Eu e a de vestido branco. Ué, cadê a pétala? Fui lavar a calça. Ah, sujou. Dá amor, não sei o que lá. O moço, mas dá as horas que eu tenho peito. Café. Gente, então, simbora, tá? Que hoje vai ser só animação, só alegria. E eu vou levar vocês junto comigo, pra gente passar o dia juntos e eu mostrar algumas coisas pra vocês, pra onde nós vamos. Tá bom? Tá cortada, tá ali, ó. Não, fala bom dia, Pérola. Tá aberta já. Tá, não. Tá sim. Acabei de falar. Muito neto, fala bom dia. Muito bom, gente. Então, gente, simbora. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Primeiro nós vamos fazer compra. A turma inteira. No açaí. Gente, vou mostrar algumas ofertas aqui pra vocês. Sem se comparar. Esse arroz butui aqui. Não é o que a gente costuma usar aqui. O melhor arroz aqui pra nós é o cristal. Que ele é fabricado, se eu não me engano, em Goiânia. Mas esse aqui, ele é muito bom também. Tipo 1. 17,90. O feijão, esse aqui eu nunca usei também, ó. Dona D. Tá 6. Deixa eu ver o que mais que nós costumamos comprar. O mito também, ó. Tá na promoção aqui de oferta, ó. 16,90. Esse aqui também eu costumo comprar muito, ó. Pra Rebeca. Gasola. Panetone também tá de oferta, né, gente? Porque acabou agora. Ó, Lapa Roupa em Pomo. Tá 10 e pouquinho. Vou pegar. Uns 3 caixas. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui a gente só encontra quando vem aqui. A gente ama esse chocolate, ó. E essa bolacha aqui, ela é simplesmente maravilhosa. Mas olha, 39 reais, gente. Uma bolacha. Mas é muito boa essa marca aqui. Gente, o meu carrinho já tá pronto aqui, ó. Eu peguei só uns fardos de algumas coisas que eu tava precisando. Aqui está a Rebeca. Fala oi, Rebeca. Oi, gente. No carrinho da vovó. E ali estão elas pegando as frutas e verduras. Eu não vou comprar verdura aqui, gente, porque a gente vai passar o dia. Então tá bem cedinho, vai perder. Então eu vou comprar amanhã lá na minha cidade. Olha, gente, a gata de hoje. Fazendo comprinhas. Agora cadê o povo, meu Deus? Gente, o shopping aqui ainda tá com tema de Natal. Olha que lindo. A família busca café todo aqui já, ó. Chegamos no shopping, vamos almoçar aqui e assistir o filme. Olha que lindo. Gente, tô na livraria aqui e vou mostrar algumas pra vocês, ó. A minha escolha de hoje é essa aqui. Você vai dar conta da Thalita Pereira. Olha o nosso devocional aqui, ó, Tins. Olha que maravilha. Aqui é o nosso devocional que nós estamos fazendo. Tem ele pra adolescente e tem ele infantil também, ó. E o de adulto que nós estamos fazendo. Mas esse aqui, gente, é simplesmente maravilhoso. E esse aqui também, gente, é a experiência do ar, ó. Fica aí a dica pra vocês. E eu vou procurar outro aqui também. Gente, outro maravilhoso é esse aqui, ó. Mulheres Improváveis, da Viviane Martinelli. Simplesmente perfeito. Esse aqui também é muito bom. Esse aqui eu tenho, ó, como flechas. Fala muito sobre os nossos filhos. Já li e é maravilhoso. Esse aqui também é muito boa, da Joyce Maia. Gente, estamos aqui nós almoçando. Mostra aqui, Pai. Gente, crepioca. Pensa numa delícia. Coisas que não encontro em Guaraí. Só aqui no shopping. Essa aqui, gente, é maravilhosa. Então, arroz e feijão nós comemos lá em casa, né? Hoje nós viemos almoçar crepioca. Delícia. Agora nós vamos pro cinema. E a tapioca, gente, olha, é de Nutella. Gente, da Rebeca é de Nutella, ó. Crepioca, Rebeca. Come. Ó, gente, ó, o cinema é ali. Nós já almoçamos. Agora nós já estamos indo ali pro cinema. Gente, ó, o filme que nós vamos assistir é esse aqui, ó. Avatar. Escolha 49 reais, gente, pra entrar no cinema. Cada um de nós. Nós somos sete. Misericórdia. Mas vai valer a pena. Gente, esse aqui é o Lucas, viu? Que nós pegamos ele aqui em Palmas. É o filho da Lu. Gente, olha aí, gente, os da rosa. Ó, sala 2 é a nossa sala. Cadê, gente? Nós vamos assistir o filme com óculos 3D, ó. Gente, eu nunca vi no cinema, vocês acreditam. Vocês sabem disso que eu já contei aqui, né? Então, simbora, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Que emoção. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Olha aqui, o que eu tenho que fazer, gente? Já estamos aqui, gente. Gente, eu já contei pra vocês aqui, acho que alguma vez, que eu nunca vi no cinema, né? Então, é a primeira vez que nós estamos no cinema. A única pessoa que já veio no cinema foi a Pérola. Uma vez ela ganhou na Escola Militar como melhor aluna, né? E ela veio no cinema. Mas eu, é a primeira vez. Dona Nascida, você já veio no cinema? Nunca. Não. Olha, começou, gente. Gente, ó, saindo aqui do cinema. Pensa. Vou sair ali na luz pra eu me falar com vocês. Gente, pensa num filme lindo. Foi, assim, emocionante. Gente, com óculos 3D, parecia que a gente tava tendo filme, entendeu? As flechadas, assim, parecia que a gente ia bater na gente. Mas foi muito bom. Gente, o filme é maravilhoso. Foi, assim, emocionante. Foi muito lindo. Foi maravilhoso. A Pérola finalizou chorando. Chorou demais. Eu vi, assim, no contexto do filme todo. Fala muito sobre família. Sobre paternidade, né? Sobre essas coisas. E, gente, a Pérola chorou demais. Mas foi maravilhoso. Foi emocionante. Sensação única. Primeira verde no cinema. E foi muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Gente, tô esperando o povo ali que foi no banheiro. Agora eu acho que a gente vai na praia aqui. Porque agora é umas 4 horas aqui. Dá tempo da gente passar ali na praia. O nome da praia aqui, gente, é Praia da Graciosa. Na beira aqui da cidade. Aqui na beira do lago, né? Lá é muito bonito. A gente já foi lá uma vez. E aí nós vamos agora finalizar o dia lá. E vamos embora só à noite. Porque hoje a gente veio pra se divertir aqui mesmo. Sem hora pra voltar. Sem pressa, tá? O Marcos não veio, gente. Ele tá trabalhando no trator lá. Pro meu sogro, né? E o trator deu um problema ontem. Ele foi na rua arrumar o pneu do trator. E hoje ele ficou lá. E também o carro não cabia. Porque a gente queria trazer a Lu, né? Então de uma outra vez, ele vai rir. Cadê a chorona? Gente, a Pérola chorou tanto. Mas foi maravilhoso. Ei, cadê? Foi bom, Sarah? Gostou da senhora aí? Gostei. Primeira vez no cinema. Foi emocionante, né? Foi. Com óculos 3D, então. Gente, parece que a gente tava dentro do filme, né? Gente, olha as da roça. Que besta. Gente, mas foi muito bom. A Rebeca, vocês pensam bem. Eu tenho quase 40 anos, gente, que eu vim no cinema agora. A Rebeca, com 7 anos, já veio no cinema. Gente, esses meninos de hoje, né? É bom demais. E agora nós vamos pra praia? Então, vambora. 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 Se inscreva. Se inscreva. Gente, ó, chegamos. Praia da Graciosa, que é bem bonito, ó. Aqui é onde a gente pega também, gente, aqueles flutuantes. É bem na beira do lago, bem bonito. Tem vários restaurantes. Tem uma saiteria ali também, bem top, ó. Vamos passar o fim de tarde aqui e depois a gente vai embora. Gente, ó o tanto de flutuantes que tem ali, ó. Aí aqui a gente aluga o flutuante. Lembra que a gente foi pra Ilha Canela? Tem vídeo aqui, né? É, e aí a gente pegou o flutuante aqui, o barco, né? E foi lá pra Ilha Canela que fica lá. Vou mostrar pra vocês. Gente, aqui hoje é porque não tá de sol hoje em Palmas. Tá nublado, que aqui no Tocantins tá chovendo bastante esses dias. Mas aqui, gente, é o pôr do sol mais lindo que existe. É esse aqui. Mas hoje não tem porque tá nublado, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. E depois a gente vai ali nos brinquedos pros meninos brincar. Porque hoje o dia aqui é pra eles, né? Então vou mostrar aqui pra vocês. Olá, gente, os brinquedos, aonde a gente vai agora. Vamos ficar um pouquinho aqui e já vamos embora. Ei, Rebeca! Gente, a Lu passou tão mal que você não tá entendendo. Você não tá entendendo o tanto que ela passou mal. Agora tá ali igual a Maranhense cheirando limão, ó. Aonde você acha os limões? Entrou? Gente, ela anda com kit de papel higiênico, limão, sacola. Ai, ai. Gente, ó, vamos ali com a Rebeca. Vai andar de patinete. Bora. Da outra vez que nós viemos, gente, nós andamos. Eu, até o Marcos andou, os meninos. Gente, sabe por que que eu vou andar no patinete? É porque ali, ó... O parquinho ali, gente, não abriu ainda, ó. Quando abrir, é hora de nós ir embora. Não. Como é que é aí, moço? E ela... Ó, gente, o homem tá ensinando, ó. Agora é ela. E aí, você, ó. Aqui, ó. Como é que eu sou? É, Rebeca. Rebeca. Aqui, ó, você tem que levar de levezinho, tá? Você porra de não, empurra. Empurra o pezinho. Empurra. Empurra com o pé. Aí, acelera. Aí, vai, vai, vai. Aê, muito bem. Vai. Aí, você vai virando. Vai, acelera. Agora volta. Vem, empurra e acelera. Isso. Aí, gente, ó. De primeira. Vai lá na vovó. Vai, vai, vai. Acelera. Acelera. É. Bora, mãe. Ei, vai. É só você desviar dele. Vai, moço. Os minutos, tá passando. Exato. Ela fala 20 de novo, que só vai pegar ela. Olha aí, gente, chegando. Olha, olha, olha. Aê, muito bem. Gente, ó, os brinquedinhos aqui, ó. Já começou. A Rebeca vai brincar e o Amitoneto tá no toro, ó. Ele gosta desse toro aqui. Eu vou esperar o Amitoneto. Eu vou achar o Amitoneto. Eu vou achar o Amitoneto todo o meu cone. Segura. 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 Agora a vez da Rebeca Segura Gente, deixa eu ver aqui Olha lá, gente A Rebeca subindo ali, ó Pensa o tanto que esses meninos já se divertiram aqui hoje Tem coisa melhor que isso, gente? Não tem, né? De ver os filhos da gente alegre, feliz Já tá finalizando, né? As férias E a gente não tinha saído pra lugar nenhum, né? E aí a Pérola queria muito ir no cinema Tinha prometido pra eles que a gente vinham E aí nós viemos hoje Passamos o dia aqui Foi maravilhoso Quando a gente vai embora, quando eles brincar aqui Em todos os brinquedos, né? Nós vamos embora Aqui no final, aqui, ó É o... É o lago, né? De Palmas E aí tem a praia aqui Muito bom E a gente vai voltar aqui outra vez, viu? Cuidado, Rebeca! Olha lá, gente Rebeca, cuidado É o que eu sei que você é atrapalado É o que eu sei É o que eu sei Que você é atrapalado Gente, eu trouxe até a roupa pra Rebeca Trouxe pra nós todos Que eu achei que ia estar sol, né? A gente ia banhar ali na praia e tudo Mas eu trouxe até a roupa pra Rebeca Porque eu sabia, né? Que ia virar essa... Essa diversão toda aqui, né? Então... Quando sair daqui A gente dá um banho nela E troca de roupa Gente, ó Nós vamos ali naquela açaíteria Porque a minha sogra ficou lá Comendo pastel A Rebeca brincando E eu não quis pastel, né? Eu não vou deixar de tomar um açaí Desse aqui, né, gente? Pra comer pastel Então nós estamos indo ali no açaí Eu, a Lu e a Pérola Pérola não gosta de açaí Mas ela veio, né, Pérola? Acompanhar Acompanhar Delícia Bom dia, bom dia, bom dia, gente Ó Já em casa Pra finalizar o vídeo com vocês Olha que sol mais maravilhoso Olha que dia mais maravilhoso Que nós temos por aqui E não tem forma melhor, né, gente? Deixa eu soltar esse cabelo aqui, né? De finalizar o vídeo com vocês Em casa Graças a Deus Eu não quis finalizar ontem Por causa Que já era noite, né? Então a A iluminação é muito ruim, né? Então eu falei amanhã cedo Eu finalizo o vídeo com vocês Então chegamos já bem tarde Como eu disse, né? A gente tirou o dia Pra aproveitar A gente já saiu daqui Combinado Já deixou pros homens Avisado, né? Que era meu sogro E meu marido Marcos Que a gente só chegaria A noite, né? Porque a gente ia aproveitar o máximo lá A gente ia na Praia da Graciosa A tardezinha A gente ainda queria ficar até mais tarde Porque a Praia da Graciosa, gente Tipo assim, ela começa lá Às seis horas da tarde, né? O pessoal vai pra lá Fica na beira da praia Quem bebe cerveja Toma seu chope Lá, lá tem vários restaurantes Chique Muito bom Tem as barraquinhas também De água de coco De churros De pastel A gente comeu pastel A gente comeu Os meninos, né? Eu tomei açaí Os meninos comeu pastel E o que? A pérola que tu pediu lá É misto, né? A pérola comeu misto É... Suco Gente, foi maravilhoso A pérola A Rebeca brincou bastante No parquinho A Milton Neto também A pérola disse que ia Mas depois não quis ir Enfim A gente aproveitou bastante É... Como eu disse também ontem Ainda saindo do cinema Foi maravilhoso A experiência A experiência, né? Cheguei aqui Fui contar pro Marcos O menino todo empolgado Contando pra ele Porque ele nunca foi no cinema O Marcos, sabe, gente? Tá roça igual nós, né? Mas eu contei pra ele E aí ele disse que vai De novo levar nós E ele ir, né? Pra ter essa experiência De ir no cinema O Marcos não gosta de sair, tá, gente? E eu já gosto de sair Então não... Eu não me deixo Eu já me prendi muito Por causa dele Já fiquei muito Por causa dele Mas de um certo tempo Pra cá Eu me desprendi Até por causa das crianças, né, gente? Porque as crianças Não merecem Não precisam, né? Viver Só em casa Eles gostam de sair Eles precisam sair Então eu vou muito Pra igreja com os meninos Eu vou muito Na pracinha aqui Com os meninos Eu saio muito Com os meninos E muitas das vezes Também eu acabo Levando minha sogra Pelo fato do Marcos Não gostar de sair, né? Então ele não gosta De sair Ele fica, né? E eu vou com os meninos A gente sai Se diverte Graças a Deus Eu dirijo Muito bem Obrigada, tá? Brincadeira, gente Mas só faltou ele mesmo Como eu falei pra ele Quando a gente chegou aqui, né? Mas ele disse que vai Levar a gente lá E tem outro filme De ação, inclusive Pra sair no cinema agora E aí ele disse que vai Junto com a gente Mas foi muito bom Foi muito maravilhoso Foi muito divertido Minha sogra amou Foi experiência única Também pra ela, né? E não tem nada melhor Do que ver o sorriso No rosto dos nossos filhos, né? A alegria deles De ter ido lá Foi só um dia Mas foi muito bom Foi maravilhoso Tive off O dia inteiro do Instagram Tirei o dia assim Pra ficar com ele Não gravei muito aqui também Porque era pra estar com ele, né? Bebeu meu café, né, gente? Se não esfria Mas foi maravilhoso Maravilhoso Já chegamos muito tarde Quase meia-noite Chegamos em casa E aí deixei pra finalizar O vídeo com vocês aqui, tá? Fizemos compra Não mostrei muito Também as compras Gente, sei que eu tô Devendo pra vocês Mas a próxima vez Que eu for gravar compra Vai ser bem gravadinho Bem especificado Mostrando tudo Porque o shopping Abriu às 10 E a gente foi às 9 e pouco Pro supermercado E aí com medo De não achar ingresso Porque o filme Aí lançamento Agora o Avatar, né? E aí eu ia ficar muito triste Se eu chegasse no cinema E não achasse Os ingressos, né? Porque era pra aquilo Que a gente tinha ido A viagem, né? Não era pra fazer compra E aí por isso Que eu gravei só um pouco Mas ficou bom o vídeo Vamos perdoando aí E é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Deixe like aí, tá? Compartilha esse vídeo Se você não é inscrito Se inscrevam Um cheiro E até o próximo vídeo Ó Um beijo Tchau Tomar aqui meu cafezinho, né gente? Que vai sair um bolinho ali Agorinha Fritos Tchau Cheiro Cheiro